O que é isso? Ela... ela matou eles. Matou todos eles. Ela? Não seria ele? Não. Ela... La Jungla. A selva em Caimanes. Ela tomou vida. Ela se estendeu e levou eles pro inferno. Como foi que você fugiu? Não fugi. Ela não me feriu. El monstro sentiu que eu não era uma ameaça. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Que merda aconteceu com eles? Eu já vi o cartel fazer uns puta bagulhos sádicos, mas isso... Foi mesmo o cartel? Quem mais? Eu já vi o cartel. 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 Abaixem as armas, não precisamos assustar os adversários. Mas que porra é aquela? Mata! 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 Temos um homem abatido, porra! Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu tô a caminho. Pretende me deixar sangrando aqui o dia todo? Homem ferido aqui, pode deixar cara, segura as pontas, eu tô indo pra aí. Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Saiu. Homem ferido, homem ferido. Dá pra matar. Só aguenta firme, cara, já vou pra aí. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Merda, homem ferido. Tá comigo, já vou pra aí. Filho da puta. Temos um homem abatido. Você vai ficar bem, tô indo. Cara, se você atirasse direito eu não teria me fodido. Vai. 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 Homem ferido, homem ferido. Aguenta aí, eu tô a caminho. Homem ferido. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Homem ferido! Segurem a merda aí! Homem ferido! Aguenta aí, tô indo! Ai, filho da puta! Homem ferido aqui! Pode deixar, cara. Aguenta, filho! Temos um homem embatido, porra! Maldição! Tchau! 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 Tchau, cara! Segura as pontas! Eu tô indo pra aí! Valeu! Homem ferido! Vem! Ferido! Aguenta aí, tô indo! Aguenta aí, eu tô chegando! Cacete! Isso foi por pouco! Temos um homem abatido! Homem ferido! Homem ferido! Segura a merda aí! Homem ferido! Comigo! Merda! Tá tudo indo! So, aguenta! Justo, aguenta feio! E aí que eu tô indo! Que por essa pra quê, né?! Tudo certo? A merda ficou meio feia ali! Corre! Temos os chis na área. Temos o ônibus!